Fernanda Lima não aceita acordo proposto por Eduardo Costa. Relembre caso de difamação. A atriz e apresentadora Fernanda Lima rejeitou um acordo oferecido pelo cantor Eduardo Costa para encerrar o processo de difamação contra ela, segundo informações publicadas na coluna de Anselmo Góes no portal O Globo. O artista teria proposto um negócio no valor de R$ 10 mil, no entanto, a multa seria de 26 salários mínimos, o que equivale a R$ 31.512. Os defensores de Fernanda Lima não gostaram da oferta, e a rejeitaram, dizendo que não pode ser levada a sério. Para ler a notícia completa, acesse o link na descrição do vídeo.